Olha, minha rapaziada, vou confessar pra vocês que eu não lembro de uma repercussão tão negativa que um reforço teve aqui no universo atlético, não, cara. Sendo bem sincero com vocês, tava tentando pensar, talvez o Marcinho, mas não era nem uma questão técnica, era uma questão muito mais, assim, moral da parada. E, cara, a mobilização da galera pra falar mal do Lucas Diorio, cara, impressionante, assim. E sabe o que eu acho mais impressionante nessa história toda? Eu sempre falo aqui, cara, o torcedor não precisa ser scout, o torcedor não precisa conhecer todos os jogadores do mundo, mas a maioria dos torcedores que detonou o cara não conhece o Lucas Diorio e é exatamente pra isso que esse vídeo serve, pra eu te apresentar características em relação ao que o Lucas Diorio pode oferecer para o Atlético ao longo de 2024, nesse ano do centenário, como ele pode nos ajudar, qual é o real impacto da chegada desse jogador, como eu sei que é um vídeo que vai atrair mais gente. Vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, a gente tá na luta aí pra atingir 25 mil inscritos, apoiem a mídia independente atleticana, canal Três Pontos, Tretes, enfim. A gente precisa do apoio de vocês quando a gente fala que a gente é independente. Os nossos patrões são vocês, então deixa o like, se inscreve no canal, se puder deixar uma moralzinha, vou agradecer muito. E vamos falar do Lucas Diorio, né, que pra muitos já é bagre, pra muitos já é bagre, pra muitos não serve. E cara, eu outro dia tive uma discussão sobre quanto o número no futebol, as estatísticas no futebol, elas são importantes. E eu acredito muito nas estatísticas. Só que, uma parada é você olhar as estatísticas. Outra parada é você entender as estatísticas. Porque, por exemplo, eu ouvi muita gente falando primeiro, Ah, mas a gente trouxe um cara que tem um pouco mais de 50 gols na carreira. Aí tu vai ver a trajetória do cara ao longo de todos esses anos. É um atacante que tem 50 gols em 160 jogos. Então, assim, é uma média de, porra, 0.30. A média de gols na carreira do Diorio é maior que a do Mastriani e do Bareiro. Se você tá duvidando, pode pesquisar. Aí já cai a primeira narrativa. Porque a média de gols deles é baixa. Aí a gente vai pra outra narrativa, que ele joga pouco. Teve uma galera batendo nessa tecla, né? Que é um jogador que acaba atuando pouco. Aí a gente vai pra um caminho de entender que ele jogou 70 e poucos por cento dos jogos que ele teve à disposição. Enquanto ele esteve no clube tal, ele jogou 70 e poucos por cento da maioria dos clubes. Chegou a jogar 90, 95 por cento das partidas de clubes que ele tava disputando. Sendo titular na grande maioria dos jogos. Então, assim, acho que o pessoal tá tentando ver pelo ovo no jogador. Que no final das contas, nem eu e nem vocês, a gente sabe qual é o real potencial. A gente tá falando de um cara que, diferente dos outros nomes, Mastriani e Bareiro, ele vem de uma má fase. Ele mudou um pouquinho o posicionamento dele no Monte Rei na última temporada. No Monte Rei não, no Pachuca na última temporada. De ter um pouquinho mais de liberdade pra flutuar. No Leão, ele era aquele camisa 9, camisa 9 mesmo. Então, acho que esse já é uma diferença, por exemplo, em relação ao Bareiro. Acho que o Diório se movimenta melhor. O Diório sabe jogar mais fora da área. E ele vem de uma temporada, em 2022, 2023, pelo Leão. Que foi uma temporada onde o Leão é simplesmente campeão da Conca Champions. Com ele dando assistência contra o Tigres na semifinal. Fazendo gol nas quartas de final. E fazendo gol do título. Então, a gente tá falando de um jogador, velho, que, cara, ele teve um momento de um protagonismo que nem Bareiro e nem Mastriani tiveram na carreira. Então, é aquilo. Pode ter pontos negativos, vem má fase, mas também, há pouco tempo, viveu algo muito especial. Acho que a gente precisa ter calma, acho que a gente precisa dar o benefício da dúvida. E o que eu posso oferecer pra vocês aqui é exatamente isso. Oferecer um entendimento de quanto e como ele pode nos ajudar. Eu separei um videozinho. Vi bastante jogo do... É do Bareiro, não. Vi bastante jogo do Diório ao longo dessa quinta-feira. Porque eu queria separar lances que não são aqueles lances de highlight. E o cara que fez o highlight do Diório é o maior inimigo do Diório, assim, da história da vida dele. E, pô, tentei separar highlights interessantes aqui pra gente ver. Algumas movimentações, algumas características. Então, fica até o final, que agora vai começar o nosso momento React. Beleza? Segura aí. Convido vocês, rapaziada, a ficar até o final do vídeo. São várias e várias e várias jogadas. Vou chegar até aqui mais perto. E a gente vai tentar decifrar uma por uma. Quem tá ouvindo esse vídeo, eu vou tentar descrever com o máximo de detalhes possível. Quem tá vendo esse vídeo, eu peço que preste atenção. Porque eu acho que acaba ficando algo muito mais claro de você entender quem é o Lucas Diório. E como ele se comporta. Qual é a principal característica dele. Primeiro lance, vamos lá. Time do Leão construindo por dentro. Ó, vamos lá. Agora, bola chega no Diório. Finalização perigosa. Eu quero mostrar pra vocês a capacidade de sustentar marcação que ele demonstrou nesse lance, cara. Olha como ele toma duas porradas da marcação. Se mantém em pé. Chama pro diálogo. Se apresenta e ainda finaliza. Ou seja, força física ali, bem legal. Agora, ele recebe uma bola antecipando do... Calma aí. Voltei um pouquinho mais do que eu devia. Ele recebe uma bola em profundidade antecipando do marcador e bate. Bom desmarque dele. É uma característica bem interessante do Diório. A capacidade de desmarque dele. Ou seja, ele vai estar marcado ali. Quando você vai ver, ele já está livre. Uma característica desses atacantes. Mastrian, Nicanos, atacantes sul-americanos. Tem essa capacidade de fazer o gato com muita facilidade. Aí a gente vai ver um gol dele. Cruzamento. Ele completando a bolinha pra dentro. Um gol simples. Mas acompanha bem a jogada. Nada muito especial pra falar sobre... Sobre esse lance, não. Aqui a gente já vai ver um gol um pouquinho mais complexo. Lançamento em profundidade. Chega na frente do marcador. O marcador dá o combate. Ele sustenta no corpo. E faz isso aí. Pô, desculpa. Se isso aí é um gol simples, acabou. Mó golaço, filho. Mó golaço. Assim, sem chance pro goleiro. Mas a concepção da jogada é muito interessante. Como ele ataca o espaço. Como ele entende o espaço na defesa adversária. Pra aí sim entrar numa zona de finalização. E finalizar muito bem, né? Que é isso que, querendo ou não, a gente tá esperando do atacante. Um cara que consiga nos entregar, de alguma forma, esse desequilíbrio na finalização. Lançamento. Bola alta. Bola difícil. O que o Luca Diorio vai fazer? Vai bater pro gol. Vai mandar lá em Porto Rico. Vai mandar na Costa Rica. O que ele vai fazer? Pô, solução, velho. Pô, esse cruzamento não é fácil, mano. Calma aí. Ó, olha isso, cara. Pô, levou perigo, velho. Levou perigo. Aqui, mais uma vez, a gente vai ver o Leon chegando. E pra vocês falarem que eu não tô sendo clubista, que eu tô defendendo. Cara, botei ele perdendo gol bizarro também, tá? Botei ele perdendo gol bizarro e ele gosta de perder um golzinho bizarro também. Olha esse. Olha esse. Olha esse. Recebe a bola em profundidade de novo. Boa movimentação. Traz pra dentro. Bate. Golaço. Pô, cara. Se isso não é capacidade de finalização, esquece. É um desafio que eu faço a vocês. Vocês imaginam o Romulo fazendo esse tipo de lance? Vocês imaginavam o Bigode fazendo esse tipo de lance? Ou a Iagada? Cara, pra um cara que não necessariamente chega pra ser titular, cara, é muito interessante, velho. É muito interessante. Mobilidade. Pô, esse feeling do gol. Isso é finalização seca, porrada no canto. Pô, esquece. Olha essa. Cruzamento na área. Mostra mais uma característica interessante dele. Capacidade, posicionamento e jogo aéreo. Algo que a gente sabe que o Osório tá pedindo. Esse 9-9 mesmo. Se posicionou ali. Bem, cabeceou no contrapéu do goleiro. A bola não entrou. Mas mostrou boa capacidade nesse lance aí. Aqui. Ele recebe a bola. Se coloca numa zona de finalização. Acaba chutando pra fora e chegou travado. Ah, mas ele podia ter tocado antes, Thiago. Cara, não sei se tinha muita janela de passe essa bola, não, cara. Mas eu separei esse lance pra mostrar mobilidade, cara. Pra mostrar capacidade de arranque, né. É aquele cara de área, mas não é só o cara de área. Eu acho muito importante deixar isso claro. Não tinha como ele dar esse passe, não, cara. O marcador foi muito bem. O marcador foi muito bem. Aqui, mais uma vez. Uma bola vindo difícil. Ele encontrando uma boa solução. Mostrando o repertório de finalização. Ou seja, quando a bola vier de primeira, não vai ser um problema pro Diório. Às vezes até vai. Mas ele pode encontrar uma boa finalização. Sabe? É um cara que apresenta qualidade em bolas não tão fáceis, cara. Apresenta qualidades em bolas, assim, em voleio, sem pulo. Interessante. Novamente de cabeça, buscando o lado oposto do goleiro. Agora chutando cruzado. Olha o gol. Olha o gol. Capacidade de pressão rouba a bola do marcador. Finaliza sem dar a chance ao goleiro. Algo que o Osório, desde que chegou, ele fala bastante, né. A gente tem que pressionar, a gente tem que pressionar, a gente tem que pressionar. E levando em consideração que o Osório participou da contratação do Diório. A gente tá falando também que essas características chamam a atenção pra encaixar no jogo do Osório. E encaixar o mais rápido possível. Aqui. Vem a bomba. Cara, não dá pra considerar um cara que finaliza mal, véi. A gente tá vendo até poucos gols. Eu não fiz questão de botar tantos gols. Mas finalizações, assim, complexas, cara. Finalizações não tão, assim, que ele tava na frente do gol, na entrada da área. Bola que vem de longe, bola longa, sabe. Que ele vai ter que emendar ali, vai ter que encontrar uma solução em pouquíssimos segundos. Isso me chamou bastante atenção. Jogo aéreo forte. Aí um golzinho dele, de jogo aéreo. Cabeceando no lado oposto do goleiro. Mais uma vez, ele levando perigo no jogo aéreo. Agora o goleiro acaba fazendo um milagre, mas antecipando a defesa. Mostrando posicionamento, mostrando capacidade física. Agora ele recebe a bola. Olha isso, mano. Olha isso, cara. É habilidoso ainda, cara. É habilidoso ainda. Faz um corte, deixa o zagueiro catando o coquinho e errou o gol. Mas, de qualquer maneira, leva algum perigo. Agora ele, dentro da área, mostrando que também sabe ser amigo do barbante. Ah, perdeu aquele gol lá? Beleza. Gol no momento final. Não é crescimo. Esse lance aqui eu acho muito brabo, mano. Esse lance aqui eu acho um dos mais brabos. Recebe a bola. Marcado. Faz um zagueiro. Cara, humilha o zagueiro. E chuta muito forte. Gol já pelo Pachuca. Não é pelo Leão. Esse gol eu achei muito irado, mano. Mostrando muita capacidade física. Aí ele não conseguiu chegar nessa cabeçada, né. Mais um golzinho perdido pro garoto. Aqui, o que que ele vai arrumar? Cabeçada no contrapé do goleiro, obrigando o goleiro a fazer um milagre. Chute que vai mandar pra longe, despretencioso, egoísta. Esse chute pra longe, cara, me lembra muito o chute que ele deu no início do vídeo, né. Que tem 3 contra 1 e ele acaba chutando. Às vezes ele tem esses lapsos. E mais uma vez, mostrando boa capacidade de cabeceio. Vamos ver se tem mais um lance. Pivozada. Pivozada, vai pra área. Acaba travado. Leva perigo. Então assim, rapaziada. Vou deixar... Vou deixar rolando enquanto eu falo aqui. É o atacante dos sonhos? Não. É a melhor opção que a gente tinha pra ser o atacante do centenário? Não. Vai ser o atacante do lado do centenário? A gente ainda não sabe. O mercado ainda não acabou. O Atlético mantém algumas negociações. Então assim, um atacante que chega... Acho que é uma boa opção pro banco. Eu sinto muito mais confiança de um Lucas Diorio decidir um jogo de campeonato brasileiro do que eu tinha em relação a Romulo, do que eu tinha em relação a Babi, do que eu tenho em relação a Julimar. E olha que eu quero que o Julimar fique no grupo principal. Então assim, eu acho que... É justo esperar, velho. É justo dar o benefício da dúvida. Ele apresenta boas questões. É um cara que se desmarca bem. É um cara que se posiciona bem. É um cara que, você sabe, ali dentro da área tem os trejeitos pra quando a bola chegar, finaliza relativamente bem. Olha isso aí, cara. Traz a bola pra dentro, bate, cruzado. Então assim, acho que a gente se acerta na contratação do Diorio, poderia ser melhor. Poderia. Mas não sei se todo atacante que o Atlético desejasse também aceitaria uma condição de reserva, que pode ser o caminho do Diorio. Sabe? Então, vamos ver. Vamos ver. Nos próximos dias, chega em Curitiba. Vai fazer exame. Acho que a torcida deveria estar do lado do Diorio. É o mínimo, cara. É o mínimo, assim. Num primeiro momento, se ele não render, as críticas naturalmente vão acontecer. Mas acho que esse vídeo, diferente do vídeo inicial que todo mundo foi ver, é um vídeo que mostra um pouquinho mais de repertório, um pouquinho mais de capacidade do Diorio de encontrar boas soluções na hora de finalizar. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado do React. Espero que tenham ficado um pouquinho mais esperançosos. passei a tarde inteira trabalhando para que eu pudesse oferecer um pouquinho mais de esperança para vocês. e eu espero que o Diorio ofereça gols. Lembrando, indicação do professor Osório.